A Thaís tem 32 anos e não sabe de fato quem é seu pai. Ela quer fazer o exame de DNA para que qualquer dúvida seja esclarecida. A mãe da Thaís e a dona Sônia teve dois relacionamentos em um curto espaço de tempo. Por isso, essa dúvida da Thaís, que tem só o nome da mãe no registro. Ela quer acabar de vez com isso e, claro, acabar de vez com qualquer dúvida, né, Thaís? Tem essa dúvida aí na sua vida? Você não tem o nome do seu pai no seu registro e você quer sanar de vez isso, né? É, acabar com as dúvidas e... E eu acho que o que mais me incomoda é porque as minhas filhas não têm o nome do avô nos registros e isso aí me deixa muito triste. Mas por que você acredita que é filha do Raimundo e não do outro namorado que sua mãe teve? Eu, mas a minha avó, quando a gente era pequena, a gente teve mais ligação. Aí o tempo passou, cada um foi para um canto, mas assim, a gente teve uma afetividade quando eu era pequena e também pela questão da aparência. Eu sinto que a fisionomia é muito parecida, tanto com a dona Olga e tanto com o Brandão. Então, assim, é mais pela questão da aparência. E eu sinto, no meu coração, eu sinto que seja ele. Dona Sônia, me explica, a senhora teve dois namoros aí num curto espaço de tempo, mas a senhora também tem certeza que é o seu Raimundo, o pai da Thaís. É, igual eu falei, eu namorei primeiro o Fábio, né? E depois terminamos e eu namorei com o Brandão. E nós só não continuamos porque, infelizmente, teve acidente com ele, ele foi falecer. Mas na... eu sinto que sim, que seja o Brandão. Na época que o Raimundo faleceu, vocês chamam ele de Brandão, né? Isso. Na época que o Brandão faleceu, a senhora ainda estava com ele? Estava, estava com ele. Estava com ele. Então, para a senhora, não tem dúvida de que a Thaís é filha do Brandão. Eu sinto que sim, mas é só o DNA mesmo, né? Como o suposto pai já morreu, o exame será feito com dois irmãos e a mãe do Raimundo Brandão. Como minha mãe já está com 83 anos, a gente veio falando há muito tempo, falaram, não, a gente tira essa dúvida, acaba logo com isso. Aí a Thaís e a Sônia procuraram para a gente fazer isso aí logo. Falei, não, por mim tudo bem, a gente veio conversando e resolveu fazer, que acaba logo essa dúvida. E aí você não se opôs, porque como o Brandão é falecido, tem que usar o seu DNA, o DNA da dona Olga, para você não ter problema nenhum. Tem não, tranquilo. Tá tranquilo, né? E ó, essa dúvida da Thaís em relação ao pai, a gente vai descobrir junto com ela aí no estúdio do Balanço Geral.